Muito bem, são 8 horas e 41 minutos. Dois adolescentes foram apreendidos nesta quinta-feira, suspeitos de planejarem um ataque a uma escola estadual na cidade de Campos Gerais, no sul de Minas. Segundo informações da Polícia Civil, os menores de 14 e 16 anos já estavam sob monitoramento da Polícia Civil. Ainda segundo informações da Polícia Civil, os dois foram ouvidos na presença de seus representantes legais e detidos em flagrante. A polícia não detalhou como seria o plano dos dois menores, mas ressaltou que eles pretendiam cometer um atentado na instituição de ensino onde eles estudam. Os dois foram apresentados ao Ministério Público e todas as medidas legais cabíveis serão adotadas, dentre elas, um acompanhamento psicológico aos dois adolescentes e também uma investigação de como era o convívio familiar dos estudantes.